E aí moçada, beleza? O Elton Assis aqui de novo, mais um vídeo da série sobre fermentação e hoje nós vamos falar sobre taxa de inóculo, pit rate e também starter. Só lembrando aqui do nosso patrocinador, bem patrocinador, é o nosso apoiador aqui do canal, estilado biotecnologia, que faz essas belezinhas aqui. Tá saindo uma linha de produtos novos aí, acho que já a semana agora, já deve chegar nas lojas, tudo reformulado aí, a parte de nutrientes, o meio de transporte aí e tal, o meio de propagação deles aí. Então acredito que a galera vai curtir muito o resultado. Vamos lá. Como que a gente determina o tanto de levedura que é necessário para a gente converter o açúcar que está na cerveja, ali no mostro, em álcool, CO2 e todos aqueles aromas e sabores que as leveduras são capazes de transmitir, né? Existe uma relação direta entre essa população, o volume que precisa ser convertido e a densidade inicial, a famosa OG. Além dessas três variáveis, tem uma outra que é muito importante, que é saber qual o tipo de levedura que você está usando, qual vai ser, se é uma ale, se é uma lager. É, basicamente, nós vamos ficar nessas duas, tem as selvagens também, mas não vai ser o foco aqui, porque em geral, o cervejeiro caseiro, ele usa as selvagens mais para fazer uma pegada diferente do que propriamente fermentar com ela, né? Geralmente faz uma refermentação e tal. É o mais usual, tá? Não é que é o comum, é o mais usual fazer. Mas vamos lá, é, para você fermentar, existe uma quantidade mínima que é necessária para não trazer prejuízo ao sensorial da sua cerveja, né? Se você inocula menos levedura do que o necessário, isso é chamado de underpitching, Underpitching, pode trazer alguns problemas e sérios que podem comprometer, inclusive, a sua cerveja, né? Você pode ter uma fermentação arrastada, você pode criar flavors, na maior parte das vezes acontece só flavors. O aspecto, muitas vezes, não é o que você espera, tem problema de, por exemplo, de, caramba, tá foda hoje, hein? De folculação, né? Então, assim, alguns problemas podem ser graves, principalmente a parte de oflitos. O contrário, quando você põe muito mais células do que você precisa, é o chamado overpitching, é muito difícil acontecer algum problema. Eu não conheço nenhum relato de problema na breja por overpitching, mas conheço vários por causa do underpitching. Então, se você for errar, é pra mais, né? É sempre bom errar pra mais. Errar pra menos pode levar um problemão pra tua cerveja. Bom, quando você tem lá, leveduras eio, em geral a gente precisa de menos células do que pra lágras. A temperatura de fermentação é muito responsável por isso, né? Levedura lágras, você geralmente fermenta baixo. Eu disse, fermenta, tá? É diferente de inocular, mas você pode, você fermenta mais baixo. Então, isso diminui a atividade celular. Então, elas são mais lentas e tal, você tem que ter mais células pra poder ir fazendo esse trabalho aí, sem prejudicar o sensorial da tua breja. Vamos mostrar aqui como calcular. Como calcular. A literatura tem aí alguns métodos e algumas linhas de pensamento a respeito da taxa de rolo. As mais aceitas, as mais utilizadas, pelos caseiros e as cervejarias médias e pequenas aí, não vou dizer as grandes, mas as menores, cervejarias de médio porte assim, a gente usa entre meio a 750 milhões, 500 milhões a 750 milhões de células por ml por grau plato para as cervejas eio. E entre 1 e 1,25 até 1,5 milhões de células por ml por grau plato. Isso significa que se você for fermentar alguns litros, você vai precisar de alguns bilhões de células. Por exemplo, os frasquinhos aqui da Estilac, ele vem com 200 bilhões de células. Segundo o fabricante, para 20 litros, concentração até 1.060 de OG, você precisa de apenas um frasco para fazer a fermentação. Se você pegar os saquinhos, geralmente ele tem metade disso aqui. Quando ele sai da fábrica, ele tem 110 bilhões, 100 bilhões de células em cada frasquinho. Então, você tem que fazer essa conta para saber quantos litros e em qual OG aquele saquinho é suficiente para fermentar. Mesma coisa com o frasquinho. Não vai nessa história de que, ó, um saquinho fermenta 20 litros. Depende. 20 litros de quê? De que densidade original? O saquinho tem quantos anos? Ou quantos meses? Porque as células vão perdendo viabilidade com o passar do tempo. Então, você tem que guardar essas duas variáveis aí na cabeça. Essas duas contas aí. Vou falar a mais simples, tá? Mas eu uso 750 aí, mas meio milhão. 500 milhões de células por ml por grau plato para fermentar cervejas e eu. E para lagers, um milhão de células por ml por grau plato. Isso aqui é um travalinho. Beleza? Para a gente facilitar a conta, a gente pode usar calculadoras online. Tem várias aí. E eu vou mostrar para vocês a novidade que está entrando no ar já. Daqui a pouquinho, essa semana provavelmente já entra no ar. Um site nacional onde você vai poder fazer os cálculos gratuitos para a sua taxa de novo. Ok? Vamos lá. Ó, você vai vir aqui no site www.estilab.com.br Clicar em calculadoras. Tem várias, tem quatro calculadoras aqui. Esse número vai subir pelo que eu estou sabendo. Você clica aqui, ó. Taxa de levedura e Starter. E você vai ter aqui algumas contas que vão te auxiliar a definir quantos frasquinhos de levedura você vai precisar para inocular o seu môncio. Você escolhe a unidade padrão, no nosso caso, no caso brasileiro, que eu vou falar em gramas por litro, litros, gramas, quer dizer, sistema métrico. Eu vou trabalhar com gravidade inicial, não com plato, porque a maior parte do seu ingresso trabalha com gravidade, tá? E o resto aqui ele faz direto. Então vamos colocar aqui, ó. Gravidade inicial do mosto. Vamos colocar, sei lá, 1.045. 1.045. Volume. Vou mexer aqui, 22 litros. Aqui é onde você define o pit rate, a taxa que você quer adotar para a sua inoculação. Existem vários aqui, tá? Vários tipos. Eu uso essa, ó. A Probrewer. 750 milhões de células por ml por grau plato, ok? Não se preocupe com o grau plato aqui, a calculadora faz a conta sozinha. Então eu vou colocar esse 750 aqui. O tipo da levedura, você vem aqui e escolhe. Ó. Tem líquido, seco e lama. Não. Vou colocar líquido. Prof. Eu tenho um frasquinho só. Um frasco só. Eu vou colocar aqui, ó. A data de fabricação. Atenção para o formato da data, ó. É 2019 mês. Hoje é 3, né? E o dia, sei lá, 23. Pronto. Seja o que Deus quiser. Vamos calcular. Booth. Ó. Tem no frasquinho, ó. Segundo a calculadora ali. 200 bilhões de células. Com essa taxa inicial aqui, ó. Que tá hoje. Então tá dando mais do que você definiu lá em cima. Tá ótimo. Então precisaria, é... Pra fermentar essa cerveja, 185 bilhões de células. E você está jogando lá 199 bilhões de células. Ou seja, tem 14 bilhões de células aqui a mais. Então, esse frasquinho é suficiente pra você fermentar 22 litros de cerveja a um OG de 1.045. Vamos colocar aqui 20 litros. Vamos colocar agora... Vamos deixar os 1.045, mas agora nós vamos fazer uma lagre. Olha que diferença, ó. Vamos deixar os 22. Só pra ficar... Pra fazer o mesmo tipo de comparação. Vamos colocar uma lagre agora. Lagre. Eu geralmente coloco aqui, ó. 1,25 ou 1,50. Eu vou colocar 1,50. Que é o que eu uso mais vezes. É o que eu sempre uso, na verdade. Então, vamos dizer que o frasquinho tá do mesmo jeito. Feito na mesma data. Quando você colocou ali, você mandou calcular, ó. Ele já tá dando aqui, ó. Você tem 200 milhões de células, arredondando aqui, tá? E você precisa de 370 milhões de células. Ou seja, você tem menos leveduras do que você precisa pra fermentar sua breja. Então, você vai ter que fazer duas coisas. Uma das duas coisas. Ou você compra mais um frasquinho. Eu vou colocar aqui mais um frasquinho. Coloca lá mais um frasquinho. 2. Buff. Ah. Tá sobrando agora 29 bilhões de células. Ou você continua com um frasquinho. Buff. Tá faltando 170 bilhões. E você, então, pode fazer um starter. O que que é um starter? Vou parar aqui só pra gravar o vídeo. Buff. O que que é um starter? Vamos lá. Vamos pegar aqui. O starter é um jeito de você reproduzir as células, não forçosamente, mas você vai preparar uma solução, colocar uma levedura lá, de forma que você faça um crescimento populacional meio que controlado, tá? Essa atividade nós vamos fazer um controle dela. Pra você atingir o número de células que você precisa. Também, de forma empírica, Chris White e alguns outros autores têm aí vários experimentos que viraram um padrão pra indústria, né? Um padrão pra gente de como fazer. Então, basicamente, você vai precisar de um LML, um agitador magnético com a barriga magnética, extrato de malte, famoso BME, água cervejeira, ferida, esterilizada e uma fonte de levedura com número de células conhecido inicialmente, tá? Que você vai colocar esse número de células. Independente do número de células que você tenha, um determinado concentração do mosto, que é o que vai formar o starter, e num determinado tempo, você vai conseguir um crescimento populacional que atende aí os seus anseios, a sua necessidade de número de células pra você fazer a sua barriga, né? E como é que a gente chega no stack? Vamos continuar com a nossa desenha daqui, ó. Vamos voltar aqui. Um frasco. Um frasco só. Nós estamos precisando de mais 170 bilhões de células. Então, você continua descendo aqui. Pode pegar... Esse botão aqui, ele pega o número de células lá de cima, tá? Então, você tem 200 bilhões de células. Se você quiser colocar na mão, você põe, mas ali já fica mais fácil. Clica no botãozinho, ele já puxa o resultado lá de cima. Então, digamos que você tem um elemeer... Tá, aqui já tá uma conta minha feita aqui, mas vamos começar do zero. Você tem um elemeer aí de um litro, que é aquele pequenininho, né? Em geral, a gente trabalha entre 1036 e 1040. Eu gosto de trabalhar ali com 1036 essa densidade. Por quê? Pra não ficar muito concentrado. 1036 e 1040 é bom, tá? Aqui do lado, desse outro menuzinho aqui, você tem quatro tipos de... De maneira de propagar. Com agitação, com agitador magnético. Sem o agitador magnético, você faz o starter, põe ele ali. E uma outra que é mais ou menos meio a meio. Você põe o starter, joga a levedura ali. De vez em quando você vai lá e... De vez em quando você vai lá e... E aí... E aí... Tem duas metodologias de... De contagem na reprodução. Que é essa do Brauchyser Stipulate. Ou... A placa do Stip, que é a... A metodologia do Chris Weid. Eu uso essa Brauchyser Stipulate. Por quê? Hábito. Então... É... Tô aqui... Vamos simular aqui, tá? Eu tô com o meu anemaria de um litro. Gravidade de litro. E tem seis utilizando esse método aqui de cálculo de reprodução. Um agitador magnético aqui, tá? Esse Brauchyser Stipulate é o agitador magnético. Nessa... Com essa configuração... Esse... Esse processo aqui vai me dar... 305 bilhões de células. Ainda é menos do que eu preciso. Eu preciso de 369 bilhões de células. Então... É... Eu preciso... Aumentar o meu volume. Pra poder... O meu volume de stack. Pra poder ter mais células. Vamos dizer que eu tenho um LMA um pouco maior. De um litro e meio. Vai. Nem sei se existe um litro e meio. Pode ser que tenha até dois. Ops. Aqui não é vírgula. É ponto. 1.5. Vamos ver se vai. Pronto. É 1.5. Aí, ó. Com 1.5. Com 1.5 litro de stack. Eu já consigo o número de células que eu preciso. Ainda sobra um tanto, ó. Ó. Vamos mudar o jeito de reproduzir aqui, ó. Vamos colocar sem agitação. Pela metodologia do Chris White. Olha o tantinho de células que a gente consegue. Vamos colocar o... Agitando. Que é você, de vez em quando, vai lá e... Baixa com a Ebeni. Agora, vamos colocar pela placa de estilo. Lá do... Do... Com metodologia do Chris White. Também... Atende. Tá vendo? Vamos voltar lá para o Braukhizer. Ele gerou 463 milhões de células. No Braukhizer. E o 415. Não sei não. Acho que eu vou usar o Chris White, hein. Dá mais cedo. Você vê que é só a metodologia de cálculo, né. O processo é o mesmo. Então, com essa configuração aqui, com essa ferramenta, você consegue atingir o número de células que você precisa para a sua fermentação. Agora, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Pô, tá. Você colocou um monte de variável aqui, escolheu uns botãozinhos e saiu. Vamos pegar as informações cruciais que estão me dizendo aqui, ó. Eu vou precisar de um litro e meio de um mosto. Vai, eu vou chamar de mosto, que é o que seria o nosso stacker. Então, eu tenho que ter aí um dispositivo qualquer, um vasilhão qualquer, com um pouquinho mais que isso, tá? Porque vai ter que ter um headspace, vamos dizer. Você vai fazer um mosto com uma concentração inicial de 1.036. Como é que você consegue isso? Ó, com 154 gramas de DME. Um litro e meio de líquido com 154 gramas de DME. Você vai ter essa concentração aqui de 1.036. Ok? Eu vou pegar ali os dois equipamentos para mostrar para vocês aí. Só um segundinho. Bom, fazer um stacker não é uma atividade muito difícil, não é um negócio extremamente complicado. Mas é um assunto extremamente delicado. Você tem que ter muito cuidado. Apesar do processo em si ser muito banal, muito simples, lembre-se que você, nesse ponto aqui, você está mexendo com micro-organismos vivos que são a principal, são os principais atores da sua cerveja. É ele que vai transformar aquele caldo doce que você cozinhou lá, você ficou a tarde inteira cozinhando em cerveja. É ele que vai fazer o trabalho para você. Então, basicamente o que você precisa é de um LMR. Quem faz 20 litros de cerveja, eu recomendo comprar um de 2 litros. Isso aqui é de 1 litro. Isso aqui não dá para nada. Mas 2 litros eu acho que já é bom. Um agitador magnético. Tem diversos modelos por aí. Esse pessoal chama de peixinho. Olha que cacete. Deixa eu ver aqui como é que a gente perde aqui. Chama de peixinho. Essa barrinha magnética aqui. Depois eu mostro para vocês ali um agitador magnético. Tem uma galera que faz com motorzinho de ventilador, de computador, com ímã. Então, é um material relativamente barato. O ideal é que você consiga um agitador que não fique, se você for construir o seu, não fique balançando, porque pode cair o seu LMR, você tem um dissabro bem grande. Ou quem tem um pouco maior condição, compra um já com, tem uns até bem sofisticados com controle de temperatura. Porque, como na fermentação, um bom starter, ele preferencialmente tem que ter um controle de temperatura. A temperatura bacana de você fazer um starter fica ali entre 25, 28 graus. De 22 até 28 graus. Uma temperatura quente, vamos falar assim, né? Uma temperatura não baixa. Uma temperatura mais alta. 25, 27 graus. É uma temperatura boa. Outra coisa que é importante. Você vai usar água. Essa água vai para a sua cerveja depois. A água, cloro, álcool. Lembra de alguma coisa? Então, famigiado, clorofenol. Clorofenol. Então, você quando for colocar água para fazer o starter, use água que passa por um filme de carvão. A água, a água se energira, tá? Então, vamos lá. No nosso exemplo ali, você tem um litro e meio de água. Então, você pega a sua água, se energira. Põe na Leber ou na vasilha que você vai usar para fazer o starter. Ferre essa água. Ferre, sei lá, 10, 15, 20 minutos. O tempo que você quiser. Então, você põe um pouquinho a mais que um e meio, porque vai evaporar alguma coisa, né? Então, você põe lá uns 600, você fervou um pouquinho, você vai ver que você vai perder esses 100 ml aí na fervura. Ferve um pouquinho. Esfria. Aí, vai lá, bacia com gelo, com água gelada, não sei o quê. Tampa primeiro o LMR ou com filme ou com papel alumínio. Toma cuidado que ele vai estar quente pra cacete. Põe na água. Agora, esses vidros aqui são de bora ou tem bora, então você pode botar ele no fogo, pode botar ele no gelo, ele não quebra. Bora ou sim de caça, se não me engano, tem esses vidros aqui de laboratório. Então, você põe ali, esfria essa água até os 25, 27 graus, né? Aí, você gentilmente joga a sua levedura ali. Não, desculpa. Você joga o DMR. Você tem que jogar o DMR. Esqueci o DMR. Então, vamos lá. Você começa tudo de novo. Pega a água cervejeira. Põe o DMR. Ferva sem crenca. Vai fazer uma meneca no seu fogão, tá? Se você for ferver. Você ferve pra esterilizar o mostro, ok? Esse mostro que você tá fazendo. Você vai pegar aqueles, acho que é 154 gramas, né? De DME, que tá lá na fórmula. Coloca no litro e meio de água. Ferve. Aí, você esfria sem crenca. Esfria até uns 27, 25 graus. Joga a levedura ali dentro. Passa um álcool 70, no saquinho ou no frasquinho. Joga a levedura ali dentro. Coloca a barrinha. Já deve estar lá dentro. Bem, que se você... Ela pode ferver. Ela não estraga essa barrinha. É isso mesmo. Aí, você coloca no seu agitador magnético. Deixa o bichinho girando. 24 horas, no mínimo. Tive um cara me... Fez reclamar. Falando que a levedura tava com problema. Porque ele tinha comprado ela meio dia. E era oito da noite. Ele tinha feito start. E não tinha acontecido nada ainda. Ai, a gente tem que ouvir cada coisa aí. Start tem que ter, no mínimo, no mínimo, 24 horas. Ok? Se fazer um start pra usar em 12 horas, não vai adiantar nada. Você não vai perder seu dinheiro. Então, o starter você pode fazer pra levedura líquida, pra levedura seca. O que varia? Levedura líquida tem mais células. Então, o starter é menor. Levedura seca tem menos células. Então, talvez você de mais volume de starter pra conseguir o mesmo número de células. Mas é benéfico pros dois casos. Ok? O starter rodou. Ficou aí 24 horas rodando lá. Acabou o filme. Fez a sua cerveja, fez a sua abraçagem, esfriou o mosto. Pôs no fermentador o mosto, inocula a levedura que tá dentro do anemênio. E já era. Espera a sua cerveja ficar pronta. Então, não é um negócio difícil de fazer. Essas ferramentas online ajudam muito a fazer o cálculo. Entra aí no site da Etilab, tem várias calculadoras. Essa calculadora aí do starter, ela quebra um galho danado. Fique atento apenas às unidades e ao número de células que você tá usando. Ela sempre puxa pro frasco, pra levedura líquida, 200 bilhões por embalagem. Então, se você for usar outra marca que não seja Etilab, que eu não recomendo usar, não porque as marcas não são boas, no Brasil tem ótimos fabricantes de levedura líquida, mas usa Etilab porque ele é mais barato e tem um efeito fantástico. E tem mais células, né? Então, um frasquinho aí tem 200 bilhões de células, enquanto um vial qualquer por aí ou outro saquinho tem aí 100 bilhões de células. Atenção, então, quando você for usar a calculadora lá no site, porque tá programado pra esse número de células aqui. Se você tiver usando outras, você coloca lá, vai na mão sua lá e coloca lá o tanto de células que você tem lá. Eu vou mostrar pra vocês ali o LME rodando, né? Com água, porque eu não vou fazer LME. Pra vocês entenderem um pouco como que deve ser feito. Existe, quando você coloca a pedrinha e liga o agitador, ele cria um cone, né? Um cone, assim, como se fosse um tufão, só que as avessas. E aquilo ali ajuda a errar o brosso durante a fermentação. É importante, quanto melhor for aquele cone, mais a erração vai estar ali no teu DMN, no teu mostro, no teu start, melhor vai ser aí a reprodução das células. Tá bom? Só um minutinho, então, pra gente ir lá ver. Ó, esse agitador magnético meu aqui parece um liquidificador, mas ele é doutinho da feira, ele me emprestou, ele é químico, acho que ele usava isso aqui quando ele se formou em 1940, sei lá, e aí ele me emprestou, mas emprestado, né? É isso aí. Tá até hoje comigo. Tá vendo o cone lá, ó? Isso aí é o que vai fazer a ação do nosso start. Então, você faz o DMN lá, joga o DMN no seu queijo, o peixinho tá ali dentro, ó. Ó lá o peixinho, ó. Rodando. Peixinho de peixinho, né? A barra magnética. É lógico, quando você estiver fazendo starter, isso aqui tem que estar vedado, tá? Com papel alumínio ou filme plástico. Eu prefiro colocar papel alumínio. Dá um pouquinho de aeração. E você deixa assim, ó. Quanto melhor for a agitação, melhor será o teu starter. Né? É isso aí, galera. Então, então aí as dicas. Não é difícil fazer um starter é um negócio, você vê que é relativamente simples. É muito importante que se faça. Né? Starter ajuda demais. Tome muito cuidado apenas, assim, com essas questões de sanitização, limpeza. Use tudo muito bem sanitizado, porque ali estará a chave do sucesso da sua cerveja. Se você fez um bom starter, a sua cerveja tem grande chance de ficar boa. Se você fez um starter de podre, porco, é certeza que a sua cerveja vai estar ruim. Tá? Então, vamos recapitular. Começando com uma boa fermentação, começa com você desligando aquela porcaria para filmar. Pronto. Bom, vamos lá. uma boa fermentação vai começar pela escolha da cipa, né? Dentro das famílias. Ou a lagra, ou a eio, você dentro do estilo da sua cerveja, escolha a melhor cipa que dê as características que você pretende para a sua cerveja. Defina o número de células que você precisa para fazer a fermentação da sua cerveja. Como é que você chega nesse número de células? 750 milhões de células por ml por grau plato da sua cerveja se ela for eio. Se ela for lagra, você vai usar 1.5 milhões de células por ml por grau plato para fazer a sua cerveja. Então, você definiu o pit rate só tem um frasquinho de levedura. Puxa, não dá. Então, compra outro. É melhor. Se você não comprar outro, você vai ter que comprar DME para fazer um start que não é nada barato. Então, às vezes, compensa você comprar outro frasquinho ao mesmo você comprar o DME. Mas, vamos dizer que você queira fazer um start de qualquer forma. então, vai lá, pega o DME, pega o seu LR, sua pedrinha magnética, seu agitador magnético. Entre no site da Estilab, vai no menu calculadoras e vai no taxa de inóculo. Você vai escolher lá o tipo de levedura, qual volume, qual é o G, e aí, ele vai dizer para você quantas células você precisa. Se você tiver menos células do que necessita, você já continua descendo lá e vá para a opção starter. Define o volume, deixa lá sempre a OG do starter como 1036. Define o volume e o tipo de propagação que você vai fazer. Eu recomendo você fazer ou a agitação lá do Stirlplate para o Balcaiser ou o Stirlplate do Chris Light. Você viu que o do Chris Light ele considera que tem mais células. Então, se você é um cara conservador, vai no Balcaiser. Se você não é um cara conservador, vai no Chris Light. Os dois funcionam, ok? Os dois são uma questão de ajuste fino de cálculo. Você colocou ali o tipo de agitação que você tem, que você vai usar, o volume do starter vai aparecer ali embaixo o número de células que você vai conseguir com aquele volume. Se for suficiente, vai estar aí verdinho dizendo quantas sobram, não sei o que, você automaticamente tem ali naquele cálculo quantos gramas de DME você tem que colocar naquele tanto de água que você disse que vai fazer o starter. ferve a água com o DME e o peixinho dentro. Deixa ferver uns minutos. Esfria isso até uma temperatura de 25, 27 graus. Inocula a levedura, fecha com papel alumínio, põe no seu agitador magnético, liga e esqueça por umas 24 horas pelo menos. Então, você sempre tem que fazer o starter um dia antes de você abraçar, ok? Para você ter tempo de o starter realmente cumprir o papel dele. Não existe starter com menos de 24 horas. Ah, tudo bem, ah, 20 horas, pode ser, dê certo. 12 horas, 10 horas, esquece. Você não vai ter o número de células que você precisa. célula a menos é problema, uma grande chance de ter problema, célula a mais dificilmente vai te dar problema. Então, opte sempre por fazer a mais, ok? Por hoje, eu acho que está bom, né? Esse assunto é muito importante, leve muito a sério o número de células que você precisa para fazer a sua breja. não vai nessa onda, ó, frasquinho dá para fazer um 20 litros, tem que saber o 20 litros de que, o saquinho faz 20 litros de que, tem que saber o de que, tem que saber quantas células você tem disponível e quantas você precisa para fazer a sua cerveja decentemente. Senão, todo o seu trabalho, toda a sua expectativa vai para o lixo. A minha viradeira para o baralho baixinho, agora o baralho dá para o baralho. Bom, é isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar de aeração, um pouco de higienização e outros temas importantes para a fermentação. Valeu? Curte aí, dá um like, compartilhe, porque essa série é o assunto mais importante para você fazer sua cerveja. Fermentação é o assunto mais importante para você fazer uma boa cerveja. Ok? Espero que eu esteja contribuindo aí para você. Fui! Fui!